Os pessimistas começam errado, os otimistas às vezes acertam. Os otimistas podem errar, mas os pessimistas começam errando. É muito importante esse clima que a gente vê aqui na Francal de otimismo. O Brasil precisa de agenda positiva para preservar o emprego, garantir o emprego. E esse é um setor calçadista de mão de obra intensiva e muitas pequenas empresas. E a gente vê aqui otimismo, acho que nós vamos ter um segundo semestre bom. E é bom para o Brasil. Muito obrigado. Pois é, aqui o governador está saindo e encontramos aqui a presença importantíssima do Francisco Santos e da doutora Valesca. Parabéns pelo trabalho excepcional que fizeram ao longo desses anos. E agora o Hospitalar está agregado a uma plataforma global, segundo palavras do meu querido Francisco Santos. Não é isso? É verdade. Nós fomos durante quase duas décadas muito assediados pelas multinacionais, empresas de eventos e de feiras. E fizemos grandes relacionamentos aqui no Brasil com todos os presidentes de todas elas que estão. Mas nos últimos anos nós viemos observando o mercado e o mercado é de parcerias, é de junções, de mergers. E de todas as empresas que sempre nos procuraram, nós chegamos a uma conclusão que a UBM, que está no Brasil, o IORIS, presidente, acabou de passar o cargo para o Jean-François aqui no Brasil, está há 22 anos e acompanhou todo o crescimento da Hospitalar. A UBM fez outras aquisições nos Estados Unidos, ela é uma empresa inglesa, e acabou colocando no seu portfólio e criando a UBM Life Science nos Estados Unidos. E a partir de então, eles olharam sempre para a hospitalar para ser a bandeira, a plataforma, o perfil de uma feira de negócios com fórum de gestão, de conhecimento. E chegamos a uma conclusão que juntos, a hospitalar dentro do portfólio da UBM, terá as próximas décadas muito mais facilidade de se expandir para o mundo. E ser referência também para as outras feiras da UBM. A hospitalar, oficialmente, a partir do dia 2 de junho, passa para o controle administrativo da UBM. A nossa equipe toda de hospitalar continua, todos os funcionários, gerentes, diretores, eu continuo, inclusive, como presidente, fazendo a parte institucional e de estratégia. Mas agora, com uma estrutura global. A UBM está em 20 países, a área da saúde é muito importante nos Estados Unidos, mas hoje a hospitalar é uma feira internacional, é a segunda do mundo. Então, nós fizemos 22 edições, a última foi em junho, foi sempre num crescendo. E agora o desafio é replicar esse modelo da hospitalar para outras latitudes. Então, eu queria aproveitar, nós estamos nesse ano comemorando nossos 25 anos de programa, e aproveitar esse momento, Francisco e doutora Valesca, para presenteá-los com um kit da Medicaid, que é um dos nossos parceiros e a gente sempre escolhe um entrevistado. E eu gostaria de ser, nesse momento, inspirando o bem-estar aqui com a Medicaid para você, tá bom? Muito bem-vindo. São Paulo, é uma cidade seca. É uma cidade seca e não só inaladores e umidade é bom para todos os seres vivos, né? Exatamente. Nós temos e temos, inclusive, para os nossos dois cãezinhos em casa, o inalador. Porque o ar seco é horrível, né? Para as doenças respiratórias. Muito obrigado, parabéns mais uma vez. Obrigada. Obrigado, Francisco. Obrigado, Cacá. Um abraço. Continuamos, até já. Olha, um produto que foi fenômeno de mídia nesta semana da Francal. A Clean trouxe para cá um produto que você consegue rastrear a criança através de um chip que é introduzido no calçado. Como que é isso, Carlos? Na verdade, a gente, nesse ano, 2015, mergulhamos no mundo da mãe, da criança, para entender a necessidade que a mãe busca, não só num calçado, mas no cuidado da criança. E a mãe, ela precisa hoje. A mãe está muito envolvida com o trabalho, às vezes numa loja, às vezes numa atividade. E aí, ela precisa monitorar a criança. E como cuidar da criança? Continuar dando carinho e cuidando. A gente inseriu um chip dentro da língua do calçado que permite abaixar o aplicativo e a mãe monitorar, acompanhar os movimentos da criança. A todo momento, se a criança distanciar dela, ela vai dar os sinais no próprio celular dela que a criança está se distanciando. Ou seja, é uma forma muito simples, muito objetiva de cuidar, realmente cuidar. E a Clean tem esse propósito na sua essência, em cuidar da criança, em levar todos os cuidados na saúde, na diversão. E agora, a gente encontrou uma solução muito simples, mas muito objetiva, através desse aplicativo, que permite fazer um trabalho de cuidado mesmo. A gente vai ser a babá das mamães. E, aliás, fazendo uma analogia com a história de babá, quando a criança se distancia, no aplicativo que a mãe baixa, tem um cachorro que começa a latir. Quando ele passa 40 metros à distância da mãe, ele começa a dar um sinal no próprio aplicativo e já... Sim, primeiro, as cores, né? Porque quando a criança está próxima, muito próxima da mãe, está verde. E aí vai distanciando, vai ficar amarelo, depois fica laranja e depois vai no vermelho. Além das cores, aí vem o som. O som no celular do aplicativo vai sinalizar que a criança está distante. E é muito bacana, porque realmente foi um sucesso aqui na Francal. Parabéns, muito sucesso e a gente está à sua disposição, tá bom? Obrigado. E nós queremos levar esse diferencial para as mães, ajudar as mamães a cuidar das crianças. Tá aí, Clean, aqui na Francal. Até já. Olha, aqui na Expo Católica nós podemos conhecer um pouquinho mais deste universo tão fascinante, né? Quando você para para pensar em móveis para igrejas, o conforto é um ponto essencial. Afinal de contas, os fiéis passam horas em cultos religiosos, sentados, em missas. E você vai conhecer uma empresa que tem excelência, quando se fala em fabricação de móveis para igrejas. De Lucas Móveis. E o Lucas estava me contando. Lucas, conta um pouco dessa história de sucesso aí da De Lucas. Bem, nós começamos há 22 anos no mercado e a intenção foi justamente essa. Trazer uma novidade para o mercado com a tradição da igreja, mas completando com o conforto e a durabilidade. E fez com que a empresa, nesses anos, se destacasse no mercado. É, esse é um ponto muito bacana. Você está me falando que vocês têm um grande diferencial da concorrência, que é também, inclusive, a matéria-prima, né? Tem a ergonomia, o conforto, mas a matéria-prima e o design são muito diferentes, né? Sim, a gente gosta sempre de frisar. Nós temos toda a linha, desde o tradicional até o mais moderno. Não deixando de lado a qualidade. Temos que pensar sempre, quem compra para uma igreja, compra para durar muito tempo. Quem vai numa igreja, quer o conforto também. Pois é com conforto que o padre vai cativar seus fiéis. Esse é um ponto muito importante, é pensar ali no consumidor final, né? Quem está utilizando, ou seja, quem vai sentar ali naquele banco, naquela cadeira, utilizar aqueles móveis, são vocês fiéis que merecem todo o conforto do mundo. Olha, parabéns, sucesso. Conte com o Feiras Negócios para divulgar mais as ações da The Lucas, que eu sei que vocês estão fazendo um grande sucesso aqui na feira, inclusive aquela porta ali. Eu vi que vocês trouxeram só para mostrar o que vocês são capazes de fazer. Já foi vendida, é isso? Sim, já foi vendida. Foi até uma surpresa para nós. Trouxemos ela, uma porta meio que fora de medida. Achamos que não teria uma aceitação tão grande. Mas graças a Deus, deu certo, encontramos o comprador certo para ela na hora certa. É isso aí, mostra do que eles são capazes. E a gente continua aqui na Expo Católica com mais novidades. The Lucas Móveis, para você. Nós vamos falar de Market Tour, uma empresa com 28 anos de mercado, que é uma referência, quando você fala, em turismo religioso. Paulinho, estava me contando, Paulinho, a que se deve a esse sucesso? É a qualidade dos serviços prestados. Sim, em primeiro lugar foi a qualidade. Depois também os destinos, que a gente sempre procurou, que é a Terra Santa, que é a Santuária da Europa, Fátima, Lourdes, Roma, que é o principal destino. Depois também temos os nacionais, que é parecida. Podemos botar a Madre Paulina também, Santa Paulina, que ficou santa, né? É isso que a gente sempre procura fazer. Agora, um ponto importante, né? Eles estavam me contando, eles oferecem muito conforto, né? Esse é um diferencial da Market Tour. Conforto ali para o fiel que vai viajar, para o peregrino que vai viajar, para ter uma viagem prazerosa, né? E vocês estão trazendo agora uma grande inovação, que é uma plataforma tecnológica, é isso? Justo. A gente desenvolveu, nesses últimos três anos, uma nova plataforma para inovar. E também tem um objetivo, né? Que o peregrino pode ajudar a sua paróquia. Então, nós desenvolvemos uma plataforma de compra online, de pacotes para a Terra Santa, do Santuário. Você entra no nosso site e pode comprar um pacote para a Terra Santa online. Pode ser em boleto ou cartão de crédito. E a paróquia é cadastrada, tem um código, ele digita esse código e está ajudando a sua paróquia. Lá com o Dízimo. Olha só que bacana. Olha, vocês vão escutar falar muito ainda de Market Tour, porque eles estão aí na crista da onda, como a gente fala, né? Inovando e se preocupando, antecipando o que já é o futuro. Está aí, a tecnologia está aí para facilitar e aumentar a produtividade das empresas. Olha, parabéns, sucesso. Ou seja, vocês vão escutar falar muito ainda de Market Tour, afinal de contas é uma empresa sustentável nesse sentido de inovar, né? Está antecipando aí o que é o futuro, trazendo a tecnologia para o segmento religioso também. Sucesso. Ok, obrigado. O grande objetivo nosso com essa plataforma é que o peregrino ou parocano entre no site e contribui com a sua paróquia. Acerto. Parabéns. A gente continua aqui na Expo Católica. O programa vai ficando por aqui, mas prometemos voltar a semana que vem com grandes novidades, inclusive as matérias produzidas em Pádova, na Expo Milão, tudo feito na Itália com muito carinho. Uma ótima semana para você e a gente continua no nosso site. Até lá. A baixa umidade do ar pode afetar e muito todos os seres vivos. Afecções respiratórias, virais, bacterianas podem ocorrer com frequência nos períodos mais críticos e secos. Previna-se com produtos Medicaid, inspirando o bem-estar. Espaçadores, nebulizadores e inaladores ultrassônicos, elétricos e com carregador para o seu carro. E agora o novo superportátil Medicaid Apilias. Os produtos Medicaid são fabricados pelas indústrias d'Orsa, cuidando da sua saúde. Medicaid. Inspirando o bem-estar. Procurando mais organização para o seu dia-a-dia? A Acrimet tem a solução ideal para você. Todos os produtos da linha Office se encaixam perfeitamente na sua empresa ou home office, com muito requinte e sofisticação. Com a linha escolar, você tem mais organização na hora de estudar. Soluções corporativas ou para a sua casa. Acrimet. Criatividade a serviço da organização. Feiras e negócios. Um oferecimento Medicaid. Inspirando o bem-estar. E Acrimet. A criatividade a serviço da organização. 2221. 2014. 2121. 2121. 22. Obrigado.